Deixe de lá Esse baixo astral Erra a cabeça em frente ao mal Que agindo assim será vital Para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Sem sua vida Pode encontrar Deixe-me Com toda força e a dor Assim Se cumprirá Agora que tem que lutar Tem que lutar Não se abate Só se entregar A quem te merecer Não estou dando nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Feliz Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se abate Só se entregar A quem te merecer Não estou dando nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Feliz Tem que lutar Não se abate Não se abate Só se entregar A quem te merecer Não estou dando nem vendendo Não estou dando nem vendendo Oh, insensato destino pra que Tanta desilusão No meu viver Eu quero a pena E ser feliz Ao menos uma vez E conseguir O acalanto Da paixão Fui desprezado E magoado Por alguém que abortou Meu coração Coração Fui desprezado E magoado Por alguém que abortou Meu coração Destino Destino O que fazes assim Sem a pena de mim Veja bem Não mereço sofrer Quero apenas o dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame De verdade Destino Destino O que fazes assim Sem a pena de mim Veja bem Não mereço sofrer Quero apenas o dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame De verdade Com alguém que me ame De verdade Com alguém que me ame De verdade Viver no mar de felicidade Sem a pena de mim Viver no mar... ... Aplausos Aplausos